Chama de menino safado Você às vezes se ocupa, mas não se preocupa Quem tem culpa sou eu, culpa eu, culpa eu, culpa eu Mas sabe o que eu acho? Eu sou mesmo macho Agora perdeu, 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 perdeu Cada vez vale menos e o desespero é que fura o seu e o meu Bolso que ficou sem, hoje não tem o dólar Comeu, 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 com o seu, com o nosso de cada dia Por isso ando meio arretado, pareço virado com outra coisa qualquer E nesse mundo muito louco conheço um monte que perdeu a mulher Cada vez vale menos e o desespero é que fura o seu e o meu Bolso que ficou sem, hoje não tem o dólar Comeu, comeu, com o seu, com o nosso de cada dia Por isso ando meio arretado, pareço virado com outra coisa qualquer E nesse mundo muito louco conheço um monte que perdeu a mulher Me chamam de menino safado Que eu sou parado em você Parece que estou com fome, não sei o nome Só quero comer, 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 comer Você às vezes se ocupa, mas não se preocupa Quem tem culpa sou eu Culpa eu, culpa eu, culpa eu, culpa eu, culpa eu Mas sabe o que eu acho? Eu sou mesmo macho, agora fedeu Fedeu, fedeu, fedeu Cada vez vale menos e o desespero é que fura o seu e o meu Bolso que ficou sem, hoje não tem o dólar Comeu, comeu, com o seu, com o nosso de cada dia Por isso ando meio arretado, pareço virado com outra coisa qualquer E nesse mundo muito louco E nesse mundo muito louco conheço um monte que perdeu a mulher Cada vez vale menos e o desespero é que fura o seu e o meu Bolso que ficou sem, hoje não tem o dólar Comeu, comeu, com o seu, com o nosso de cada dia Por isso ando meio arretado, pareço virado com outra coisa qualquer E nesse mundo muito louco conheço um monte que perdeu a mulher E aí Obrigado.